Ansel, ele já foi, eu tô te dizendo. Mas nem despediu de mim? Ei, tá todo mundo indo embora. Vamos também, vai. Ah, tá, tá. Tá bem. Ô, Ansel, eu estava mesmo à sua procura. Pois não? É o seguinte, é que nós estamos precisando da sua colaboração lá no departamento de obras. E foi a Zélia que lembrou o seu nome. Ah, muito obrigado, dona Zélia. É que o Barreto vive dizendo que nós precisamos dar chance aos amigos. Ele sabe perfeitamente que pode contar comigo. Pois então, eu vou dar uma reuniãozinha segunda-feira na minha casa e gostaria que você comparecesse. Com o maior prazer. Olha, dona Elvira, eu não convido a senhora porque é uma reunião só de homens. A senhora entende, não é? Claro. Até logo. Até logo. Até logo. Passar bem, até logo. Conta com a sua presença. Não, vamos lá. Até logo. Até logo. É, o Barreto é um político de grande visão. Então é a dona Zélia? O que você está falando? Mas você é uma mulher casada. E podia ser sua filha. Que besteira é essa, Elvira? Tá bom. Em casa a gente conversa. E aí Tchau, tchau. 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 Passengers, fly 344, Salvador, Maracas e Maceió, now boarding gate 22. Oh, meu Deus. Vem. Amada. Vambora. Tchau. 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 Oh, seu Bruno. Espera aí, eu também vou. Oh, seu Bruno. O que que é isso?